Eu já me peguei imaginando como ser eu namorando Vou ter que te falar, sempre quis dizer eu te amo Poderia estar acompanhando o complicado É que eu não consigo me apegar, talvez algum dia eu diga eu te amo Não quero viver a vida namorando Mas sei que um grande amor eu vou encontrar Quando for pra ser, será? O dia vai ser, sei lá, o foda é eu me apegar Não sou romântico, nem o conquistador Canto minhas músicas apenas com amor Eu já me peguei imaginando como ser eu namorando O foda, vou ter que te falar, sempre quis dizer eu te amo Poderia estar acompanhando o complicado É que eu não consigo me apegar Talvez algum dia eu diga eu te amo Não quero viver a vida namorando Mas sei que um grande amor eu vou encontrar Quando for pra ser, será? O dia vai ser, será, o foda é eu me apegar Não sou romântico, nem o conquistador Canto minhas músicas apenas com amor DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas É que eu tô mais愛 Ao pé, olha só Mas sei que um grande amor zero É que as coisas twas Quando for pra ser, será, o foda é o tipo Quero ser, quero ser, é, ser, eu Mas sei que um grande amor eu vou encontrar Tipo aí E um certo Tipo aí Tipo aí Tipo aí Tipo aí Tipo ou louç Obrigado.